E esse foi o dia que o garoto virou um super-homem. Uau! As aventuras do Superboy. Lê de novo pra mim. Sempre haverá aventuras para outro dia. Já recebeu? Achei que precisaria de alguma coisa azul. Recebi bem a tempo. Obrigada, prima. Me dá boa sorte. Boa sorte. Calma. Espera. Má ideia. Péssima ideia. Quantos fantasmas do grande César? Ninguém pode intimidar o planeta de águia. Quatro. Antes do café. Mas você viu as minhas fotos? Bom enquadramento, boas cores. Mas cadê a emoção? Bom, é... Você viu essa aqui com o elefante? Um homem de aço merece mais do que acidente de circo e de carro. Eu quero músculos. Eu quero a capa. Quero muito brilho. Sim, Sr. Ita-Lady. Tá. O seu irmão nos deixou um legado, Olsen. Eu acho que está à altura dele. Lady, eu sei que você está aí. As matérias não se inscrevem sozinhas, Lady. Não está tudo grande. Obrigado, Ellen. No noticiário nacional, o presidente eleito Luthor fará um discurso esta noite sobre os planos para a economia. Desculpe. Com licença. Ah, me desculpe. Ai! Puxa, eu sinto muito, Srta. Lane. Eu pego. Eu estava distraído e... Esquece, Clark. Ninguém está vendo. Para. Sim, Srta. Lane. Está sexy? Mas escuta, isso é sério. Está com elas? Essas aqui? É. Está preparado? Estou preparado há sete anos. Alguém diga ao Perry White. Acabamos de saber. Tem uma bomba no elevador na Zona Sul. Diga ao pastor, que vou me atrasar um pouco. Diga ao pastor, que vou me atrasar um pouco. Diga ao pastor, que vou me atrasar um pouco. Diga ao pastor, que vou me atrasar um pouco. Tem uma bomba no medievalelong. Tchau.